E aí galera, vamos fazer uma descoberta aqui, um voozinho aqui, já deixa o like de vocês aí, beleza? E aí Galera, essa região aqui é a região do bairro Floresta, o governador Valadares. Galera, essa região aqui é a região do bairro Floresta. Galera, essa região aqui é a região do bairro Floresta. Vamos ver como é que vai sair. Galera, essa região do bairro Floresta. Galera, essa região aqui é a região do bairro Floresta. Galera, essa região aqui é a região do bairro Floresta. Galera, essa região aqui é a região do bairro Floresta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.